No Marizão, em Caicó, o Corinthians do Rio Grande do Norte até começou vencendo o Santa Cruz, gol do Júnior Juazeiro. Mas aí depois só deu o Santa, Alexandre Silva empatou, o Kleber Goiano virou o jogo para o Santa Cruz, num dos gols mais confusos de 2011. Dá para ver a bola entrando, né? Aproveitando o rebote, Kleber Goiano fez mais um, 3 a 1. E no segundo tempo, Gilberto fechou o placar que classificou o Santa Cruz. 4 a 1 e o adversário da segunda fase vai ser o São Paulo.